Gente, é o seguinte, mais uma vez eu comprei o frango, gente, olha Paguei R$35,00 no frango, vem o creme e vem a farol Aqui também eu fiz um cozidão, deixa eu mostrar por favor Olha que cozidão lindo aqui, eu estou um pouco fraca, daí pôr isso de cozidão para mim e para mais alguém Agora o frango eu não vou querer não Porque quando a pessoa está fraca, ela vai não ficar comendo o frango da grande É melhor comer carne do gado, que é mais forte Tem o arrozinho, eu costumo colocar assim, cebola, coentro, para cozinhar junto, fica desse tipo aqui Olha como é que fica tudo Coentro, cebola, eu boto o alho, cebola de cabeça também O meu feijãozinho, eu tempero todas as vezes que eu vou requentar ele, eu torno a temperar, eu temperei de novo, ficou uma delícia A minha verdura eu não coloco sal, sempre sem sal Agora eu vou então colocar o meu feijão, que não pode faltar, eu tenho que acostumar com o feijão, porque eu estou ficando anêmica Agora vamos aqui para o cozido, principalmente o tutano, é bom a pessoa comer o tutano da canela Não, ah tá gente, esse é o meu pedreiro Meu pedreiro que eu nem pega o pedaço que eu estou escolhendo, tá vendo que não pode? O tutano está aqui, mostra aqui por favor o tutano Isso aqui é principalmente para a mente da gente, do jeito que eu estou com a minha mente tão fraca, meu irmão, que me comeu isso aqui Agora eu vou pegar salada Salada, gente, é bom comer bastante mesmo, olha Principalmente aqui a deterrada Para a pessoa ficar forte, fortalecer a mente Cenoura Cenoura, tomate Todos os dias eu estou comendo tomate Alfato Meu pratinho preferido Meu pratinho preferido Uma das minhas princesas Colocando também o almoço dela Aí está vendo? Diz que não quer feijão Não, esse feijão aí não Seu sombra trabalha com argamassa Que trabalho com argamassa o sombra Delícia Está muito mais Nem como só isso aqui, olha Como mais? É, duas vezes Pois é, o meu pedreiro vem aqui algum dia No final da semana, gente É por isso que a minha construção está demorando Mas, se Deus quiser, não vai demorar Para ser concluído O trabalho Pessoal, vamos almoçar? Obrigada, gente, por ter nos acompanhado Só um pedacinho Cadê? Só isso? Só Só Mas não, só metade Por agora Pode parinha Não pode faltar parinha, viu? Parinha? Para mim, eu não gosto Eu não posso até Parinha do Cruzeiro do Sul Glória Parinha do Cruzeiro do Sul